O Salmo do Dia O Salmo do dia, hoje, sexta-feira, nesse dia de abstinência de carne, é o Salmo 143-144. Vamos ler a primeira estrofe, que diz o seguinte. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu escudo, é nele que eu espero. A adoração é o caminho, é a forma, é o meio pelo qual nós reconhecemos Deus no que Ele realmente é. Então nós adoramos a Deus quando reconhecemos que Ele é o nosso Criador, que Ele é o nosso Senhor, reconhecendo a nossa condição de criatura. E a adoração é o oxigênio da nossa alma. Assim como o oxigênio para o nosso corpo é um meio pelo qual alguém conseguiria passar com muito esforço dois minutos sem respirar, mas a partir de cinco minutos ou morremos ou teremos sérias sequelas do fato de não estar respirando, do oxigênio não estar entrando no nosso organismo. A mesma forma que é a adoração, quando nós deixamos de adorar a Deus, reconhecer quem Deus é e quem nós somos, a nossa alma começa em um processo de morte. E não é um processo lento de morte, é um processo rápido de morte. E qual é o grande problema que o pecado original gerou no nosso coração? É uma tendência de centrar o nosso olhar, centrar os nossos pensamentos, centrar os nossos afetos nas nossas necessidades. E aí nós passamos o dia pensando nos nossos problemas, nos nossos desafios, nos nossos meios de subsistência, nas nossas dores, sofrimentos. E na medida que o nosso coração e a nossa mente vai se centrando, vai fazendo esse movimento de olhar para si, nós vamos fugindo da nossa vocação que é da adoração a Deus. E o efeito de centralizar o nosso coração e a nossa mente em nós mesmos e nas nossas necessidades é a tristeza. Meu querido irmão, minha querida irmã, todas as vezes que você sentir a tristeza tomando conta do seu coração, que isso possa funcionar como um termômetro, como uma pessoa que está doente coloca um termômetro para ver se está com febre. A tristeza é a febre da alma. Quando dedicamos o nosso coração e a nossa mente e nos centralizamos em nós mesmos e nas nossas necessidades. Este salmo de hoje é um salmo, que é um salmo que poderíamos usar a imagem que é fisioterapêutico. É um exercício, é um esforço de prestar atenção aos atributos divinos, para que o nosso coração mude a direção de lugar de estar centralizado nas nossas necessidades. Nós nos centralizemos nos atributos divinos. E assim o nosso coração vai crescendo na adoração. E na medida que nós fazemos isso, o nosso coração vai experimentando a felicidade. Todos nós sabemos que as pessoas que estão no céu, na vida eterna, são felizes. Por que elas são felizes? Porque elas estão integralmente voltadas para Deus, contemplando a Deus face a face e o adorando. E por isso eles são felizes. A felicidade é o efeito secundário daqueles que adoram a Deus. Que este salmo do dia de hoje, que nos relembra vários atributos divinos, possa realizar essa fisioterapia para curar a nossa alma. Olha que bonito! Ele diz Aquele que é o rochedo, que é a segurança. Aquele que é meu refúgio, é o libertador, aquele que me libertou da escravidão. Aquele que é a fortaleza das meus desafios. Aquele que é o abrigo da minha segurança. Aquele que é o escudo que me defende dos ataques do inimigo. Aquele que é a esperança dos momentos difíceis da nossa vida. Todos esses são atributos divinos que o salmista nos lembra no dia de hoje. E que esses atributos nos façam elevar o nosso coração à adoração a Deus. E assim recuperar a saúde da nossa alma. E o efeito de ter uma alma saudável é a paz e a felicidade. Mas lembremos que isso só é encontrado, só é usufruído pelo caminho da adoração. E assim concluímos mais uma vez, junto com o salmista, rezando e glorificando a Deus por esses atributos divinos. Bendito seja o Senhor, meu rochedo. Ele é meu amor, meu refúgio, libertador, fortaleza e abrigo. É meu rochedo, é nele que eu espero. Amém.